O empresário que não teve o nome revelado pela polícia desembarcou no aeroporto Petrônio Portela por volta das 7 horas da noite. Se dirigiu aqui para o estacionamento, onde a esposa e o filho de 8 anos o aguardavam. Aqui, exatamente onde nós estamos, ele foi abordado por dois homens. Anunciaram o assalto. Armados, ele entrou em luta corporal. Reagiu o assalto. Eles dispararam. Acabaram atingindo o filho do empresário. A polícia já tem informações de que o homem, a vítima, estava transportando, estava carregando joias em uma das bagagens que estava exatamente vindo aqui para o estacionamento para se encontrar com a família. O coronel Vicente Carlos conversa com a gente. As imagens do aeroporto são nítidas e mostram a ação criminosa. Os policiais já estão no encalço dos elementos. Apesar de ser uma investigação da Polícia Federal, mas o nono batalhão aqui da área foi chamado também para auxiliar nas investigações. Vamos conversar com o coronel Vicente Carlos, que fala da ação criminosa. Fomos acionados em apoio à Polícia Federal, tendo em vista que lá é de responsabilidade da Polícia Federal, inclusive tem um guichê nas proximidades. Fomos lá dar o apoio e fizemos todo esse levantamento. A gente conseguiu identificar que eram dois elementos que estavam no motocicleta, eles saíram inclusive na contramão de direção e conduzindo a mala do cidadão que foi subtraída. Foi feito todo um trabalho de varredura, a gente não conseguiu localizar os criminosos e agora já tem informações que com certeza deveria ter algum apoio, principalmente de um outro veículo que estava dando apoio. Por quê? Porque a gente fez varredura em todos os motocicletas, fizemos um seco ao local e não foi encontrado ninguém com essas malas. Então possivelmente a informação que já temos é que foi dado o apoio através de um outro veículo que foi colocado essa mala. E a partir de agora a gente vai estar buscando informações e repassando a Polícia Federal, que é o órgão responsável pela apuração desse crime. Coronel, o filho da vítima de apenas 8 anos foi atingido com um tiro, né? Sim, durante essa luta para evitar que tivesse a mala roubada, houve três disparos efetuados pelos criminosos e um disparo atingiu. A criança na coxa, um tiro de raspão, a criança foi socorrida pela equipe da Infraero, que tem uma ambulância, mantém uma ambulância no aeroporto, foi conduzida ao Hospital Teresina. E felizmente não houve nenhum dano maior, nenhuma sequela para a criança. Então a gente também aproveita a oportunidade para informar que as pessoas têm um cuidado com relação a transporte de valores. Por quê? Porque, como diz no jargão criminoso, foi uma parada dada. Por quê? Porque eles sabiam o horário que ele ia chegar em Teresina. Além de saber o horário que ia chegar em Teresina, muitas pessoas desembarcaram no mesmo voo e os criminosos foram direto naquela pessoa, foram direto na mala que continha as joias. Então a certeza absoluta de que eles já tinham todas as informações com relação ao cidadão, ao empresário que viria, estaria chegando naquele voo. Então a gente aproveita a oportunidade para as pessoas tenham esse cuidado, porque dificilmente um criminoso vai arriscar um assalto desse. Então ele tinha informação privilegiada. E a gente, com essas informações agora, a gente vai ajudar aí na Polícia Federal no sentido de dar contribuição, no sentido de elucidar quem são os criminosos que fizeram esse assalto.